Desça daí, seu corno, desça daí! Desça daí, seu corno, desça daí! Desça daí, chifrudo! Oh, oh, Pirilho! Tu ganhou foi, tu ganhou foi, foi Gaia, rapaz! Assuba aí, seu corno, assuba aí! Ei, ei, tu ganhou foi Gaia, não foi asa não, rapaz! Pra tu pular daí, não! Se tu pular daí, tu não tem asa não, rapaz! Tu derrubou foi chifre! Tu derrubou chifre foi tu! Tá bom? Chifrudo! Chifrudo! Olha a situação! Olha a situação! Puta que... Porra, é isso aí? Filho tá aparecendo na cabeça da... Eita! Quem tá aparecendo na cabeça da gacha aqui? Arrubado! Arrubado da mulher! Oxê, é o Fantasma Gaspazinha? Fantasma é tu, isso é negócio de corno! O Fantasma Gaspazinha engordou e ficou mais feio! Eita! Não, não joguei comigo não, pô! Puta! Ô, isso aqui é a bola de cristal, ó! A bola de cristal eu sei quem é! A bola de cristal! Galera! Ficou aparecendo com o quê? Ficou aparecendo com o quê? Sério mesmo! Vai fazer boba! Ainda bem que eu cortei o cabelo ontem! Ficou aparecendo com o quê? Comenta aqui abaixo! Ah, pô! De quem pariu! Com quem foi... Ficou aparecendo! Que esse bicho ficou... Aparecendo com alguma coisa e eu não tô lembrando na hora! Ah, seu riado do caralho! Vai, 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 vai aqui! Olha a cara, mano! Rapaz, é a primeira vez que eu ando com um fantasma! Na mão! Aí era para de quem pariu! Eu tô dando a carona aqui a Gaspazinha, ó! Parece na mão! Olha! Isso é duro! Isso é duro! O malvente que ela veio ali, vai só lá para tu! Onde que foi tu? E eu fui o cão? Eu fui ela! O que fizeram? Você vai cadabrar, meu filho? Onde que foi tu? Você vai cadabrar bem? Não! Olha! Ela tá vindo com uma gota aí! E tu tá aí com medo por quê? Mas a blá por quê? Rapaz! Se vira! Se vira? Não, vai embora! Vai embora de porra nenhuma! Senhora! Vai para onde assim, Gaspazinha? Tá parecendo um fantasma, rapaz! Ei, Gaspazinha! Gaspazinha é teu pai! Aquele cobre! Ei, rapaz! Se fude! Mas... Fala isso aí, rapaz! Pega para mim, arrombado! Braba essa essa, rapaz! Se fude!